Hoje, você vai aprender de uma vez por todas o que é essa tal de Realidade Aumentada e como você pode usar ela pra melhorar a sua vida agora. Nesse vídeo, a gente vai testar cinco apps de celular que usam Realidade Aumentada. Mas antes de qualquer coisa, o que é essa tal de Realidade Aumentada? Esse aqui é mais um episódio da nossa série Supertech, que a gente faz com o apoio da Petrobras, mostrando alguma super tecnologia que vai transformar o mundo. Mas vamos lá, Realidade Aumentada é, por exemplo, esse filtro de Instagram que eu usei no começo do vídeo brincando com as orelhinhas de cachorro. Então, basicamente, é uma tecnologia que pega a realidade que você tá vendo e coloca alguma coisa virtual por cima, alguma coisa que acrescenta a essa realidade, alguma coisa que deixa essa realidade maior, mais rica, com mais informações e é por isso que chama Realidade Aumentada. A gente usa muito isso no celular, no tablet, porque são equipamentos que já tem uma câmera pra olhar a realidade e também tem capacidade de colocar essas coisas por cima. Então, na real, você já usa isso bastante, principalmente naqueles filtros lá que dão uma consertada na cara da gente, que deixa um pouco mais jovem às vezes. Mas calma, calma, que não é só isso. A gente vai mostrar alguns apps aqui que são bem bacanas, que surpreendem um pouco com a quantidade de conhecimento que eles podem mostrar pra gente sobre a realidade ou até na utilidade que eles podem ter no dia a dia. Só que antes de uma coisa importante, muita gente confunde a tal da Realidade Aumentada com a Realidade Virtual. Que na prática não tem muito de realidade, é praticamente tudo virtual, é tudo criado por um programa que tá te mostrando aquelas coisas. Normalmente, na Realidade Virtual, você precisa usar um óculos como esse aqui. E aí você pode se colocar, por exemplo, dentro de um jogo de luta que você tá lá brigando com alguém ou numa praia, por exemplo, deitado, enxergando coqueiros e o mar na sua frente. No caso, neste momento, eu não tô chegando absolutamente nada, porque esse óculos tá desligado e enfim. E ainda tem uma terceira coisa que tá surgindo agora, mas que no futuro provavelmente a gente vai usar pra caramba, que é a realidade mista. Quando você consegue colocar coisas de realidade virtual, coisas que não existem dentro da nossa realidade. Se você assistiu aquele filme Minority Report, por exemplo, tem um cara que fica mexendo nas telas, nos relatórios, aquelas telas tão ali virtualmente, ele consegue com uma luva especial mexer nas telas e tá todo mundo enxergando. Pra isso acontecer e ficar fácil da gente mexer de fato, você precisa de uns equipamentos que ainda não existem, mas com a ajuda de um óculos de realidade virtual, você pode, por exemplo, ter algumas coisas que funcionam mais ou menos assim. Vamos começar com os aplicativos, então. Tem um que eu gosto muito, que é super útil, que é o Google Tradutor. Ele não traduz só a texto que você digita não, ele consegue ler a realidade e colocar em cima. É um negócio muito legal, vamos ver. Posso colocar aqui de inglês pra português, mas eu vou colocar detectar idioma, assim, ele mesmo vai dizer que língua que tá e depois a gente vai pra câmera. E aí você passa a filmar em volta de você as coisas que estão acontecendo. Olha aqui, por exemplo, a gente tem esse pôster do sistema nervoso. Vamos lá. Mirei, automaticamente ele já tá me dizendo que tá fazendo de inglês pra português e o mais louco. Ele coloca escrito exatamente em cima do lugar, que já tá lá, olha aqui, sistema nervoso, com um fundo que corresponde ao que tá ali, ou seja, tá invadindo o mínimo possível a realidade. Então, você tá vendo um cartaz que tá escrito em inglês e aqui eu já tô vendo escrito em português. E aqui, viagem final do ônibus espacial Atlantis. Aqui, ó, nova carta do mundo, o novo mapa do mundo. Vamos pegar um texto maior aqui, ó. Olha que legal. Vamos ver aquela tábua de descongelamento que a gente testou outro dia aqui, hein? Reduz o tempo de descongelamento, superfície antiadherente, descongela peixe, carne, qualquer coisa congelada, bandeja de alumínio especial, extraio frios de alimentos congelados em minutos. Descongela bifes em vinte e cinco minutos em vez de uma hora. É, a gente testou, não é exatamente isso, né? Pra falar a verdade pra vocês, a gente não fica mirando o aplicativo em postre aqui no Manual do Mundo. A gente usa pra valer mesmo, é pra traduzir manual que chega das coisas que a gente compra de fora do Brasil, principalmente da China, que vem só um manual em chinês e você não consegue entender nada. Aqui, por exemplo, é o manual do nosso kit de luz. Vamos dar uma olhadinha se dá pra entender alguma coisa com o Google Tradutor. Ó, ligue a energia, ligue o interruptor no corpo da lâmpada, controle manual, tudo certinho, você consegue ler o manual como se tivesse em português. Com todas as informações, os desenhos continuam ali. É muito louco isso, vamos combinar, vai. O segundo aplicativo muito legal é um que simula a visão dos daltônicos. Os daltônicos têm dificuldade em enxergar algumas cores, então ele mostra como um daltônico tá enxergando. Então, aqui, por exemplo, eu vou simular o tipo de daltonismo que o Pena que trabalha com a gente tem. Ele tem dificuldade pra enxergar o vermelho e o verde. Então, vamos ver como que o Pena enxerga o submarino. Na imagem de cima é a imagem que eu tô enxergando e embaixo é o que ele enxergaria. Você pode perceber que o vermelho virou uma espécie de amarelo esquisito. Vamos ver alguma coisa verde aqui. É, não dava pro Pena pintar esse submarino, não. Ele sempre reclama pra mim que não dá pra diferenciar muito bem o vermelho do verde. Você pode ver aqui na imagem de baixo que, de fato, aquela faixa onde tá escrito Arirã é muito parecido com as folhas que estão no fundo que são verdes. Pra mim a diferença fica muito nítida, mas pra um daltônico não é. A grama fica tipo marrom acinzentado, parece que ela tá morta. Sim, Pena, agora entendo porque sua cor favorita é o azul. O azul conseguiu enxergar direitinho aqui. Mas qual que é a utilidade de um aplicativo desse? Você vai ficar zoando seu amigo que não consegue enxergar o vermelho? Não, muito pelo contrário. Se você for desenhar um gráfico, um mapa, vai fazer o rótulo de um produto, um site e você quer que aquilo seja super acessível pra todo mundo, você coloca aqui nesse aplicativo e consegue ver como um daltônico enxergaria aquilo, se ele vai conseguir saber a diferença entre as legendas, se ele vai entender aquele esquema de cores que você tá usando. E é lógico que aqui no aplicativo você consegue abrir umas fotos que você já tem e ele compara ali o que seria a foto normal com o jeito que o daltônico enxerga. Mas sim, tem um aplicativo que faz o contrário. Se você tem daltonismo, ele consegue dar o nome pra aquela cor que você não sabe se tá enxergando, que você não sabe se é verde ou vermelho, por exemplo. O app chama Color Blindness. Aí você mira pra onde você quiser e ele vai te dizer a cor. Por exemplo, aqui na piscina do Manual do Mundo, ó, azul, cobalto, azul, aí ele vai dar vários nomes que parecem nome de tinta, né? Que são variações daquela cor, mas você consegue descobrir. Vamos lá no submarino. Ó, aqui tá claro, variações de amarelo, aqui cinza ou branco, azul. E o legal é que aqui em cima ele já dá o código RGB também, o código daquela cor se você precisar usar em algum aplicativo tipo Photoshop. O próximo app, eu usei pra construir aquele veleiro lá do Manual do Mundo. Ele consegue dar a medida das coisas só mirando. Pra Android, a gente achou um que chama A-Ruler, escreve A-Ruler. Tem também pra iOS e já é nativo do telefone. Detecta a superfície. Vamos medir essa madeirinha aqui dos alicates. Ops, é só eu clicar nos dois pontos. Quarenta e sete centímetros. Será que é preciso esse negócio? Rapaz! Quarenta e sete e meio, mais ou menos. Vamos medir a régua, que é mais fácil. Um metro de uma ponta até a outra. Colocar bem em cima ali. Vamos lá. O legal é que você pode se mexer, chegar perto, chegar longe. Perfeitinho. Quando eu chego num metro, ele dá um metro. É útil pra caramba, vai, vamos combinar. Mas o aplicativo também funciona como transferidor. Ele consegue medir ângulos. Então vamos supor que eu queira copiar o ângulo dessa treliça de palitos aqui. Detecta a superfície. Eu mudo de linha pra ângulo. Vamos lá. Cinquenta e dois graus. Olha aqui. Pra que que eu usei um negócio desse pra construir barco? Eu andei num veleirinho, que eu achei muito legal. E eu queria copiar algumas proporções dele, entender algumas medidas. Então eu esquadrinhei o veleiro inteirinho usando o meu telefone, sabendo todas as medidas ali, pra depois eu poder reproduzir isso no Manual do Mundo. Como eu não reproduzi exatamente, o veleiro não ficou assim, aquelas coisas. O próximo app, ou os próximos apps, são alguns que vão revolucionar o jeito que a gente conhece a moda. O jeito que a gente compra roupa, tênis, óculos e tudo mais. Porque você consegue experimentar essas coisas usando realidade aumentada. Então você não precisa ir na loja, ficar testando. Você pega o catálogo da loja em casa, olha o que você quer e consegue comprar online. Eu vou fazer isso aqui com óculos, tá? Um aplicativo que chama Zilol. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia. Mas enfim, é uma loja de óculos que não fica no Brasil, não é propaganda da loja. Mas dá pra gente entender direitinho qual é a ideia da coisa. Olha que legal. Como que eu ficaria que legal não, né? Eu não fiquei legal nesse óculos aqui não. Vamos experimentar outro. Esse óculos aqui não tá me ajudando a enxergar como é que eu troco de óculos embaixo. Agora sim. Não gostei muito do meu visual com esse óculos aqui. Mas é muito bacana se eu pudesse ver antes de comprar o óculos, né? Ou os óculos. Esse aqui tá bacana. O dia que eu voltar a usar, acho que eu vou pegar um nesse estilo assim meio carnavalesco. Mas também dá pra experimentar tênis. Então tem um aplicativo aqui que chama Wear Fits Try On. Você consegue escolher tênis e ele projeta o tênis aqui. Não é assim uma coisa muito precisa. Mas você tem alguma noção do que é você vendo o seu próprio tênis. É muito doido isso aqui. Se você vê alguém na rua fazendo uma coisa esquisita que nem eu tô fazendo agora, você sabe que essa pessoa está experimentando tênis no aplicativo. Olhando por cima, você sabe o que você vê o tênis. Mas você quer ver como as outras pessoas te veem com aquele tênis. Dá umas falhadinhas, né? Dá umas falhadinhas, tá legal. Mas a gente também achou um app em que você testa tatuagens. Infelizmente ele só funciona pra iOS, mas vamos testar que o negócio é divertido. Primeiro você tem que fazer uma marcação de onde você quer a tatuagem. É um smile aqui. Olha que legal. Ah, nossa. Gostei desse foguetinho, viu? Vamos testar mais um. Da hora, hein? Olha só. Parar de mexer nesse negócio, senão daqui a pouco eu vou estar tudo rabiscado pra valer. E finalmente, o aplicativo do meu coração, que a minha filha Helena adora. E quase toda noite eu olho quando chego em casa, que é o Skyview ou Skymap. Esses dois aplicativos, você consegue olhar pro céu, apontar pra uma estrela e a gente diz qual estrela que é. Mas é muito mais que isso. Olha só. Isso que tá em vermelho aqui é a linha do horizonte, tá? Onde eu deveria estar enxergando o horizonte. Aqui são as estrelas que estão no céu, as mais brilhantes. Então você já consegue ver a lua. Se eu clicar na lua, ele vai mostrar por onde a lua passou, em qual horário. Então quer dizer que 1h40 já dava pra ver a lua no céu. Onde ela tá agora e qual o percurso que ela vai fazer, ó. Então eu sei, por exemplo, que às 11 da noite ela vai se esconder atrás daquela casa. E tem vários outros astros. Por exemplo, aqui tá Vênus. Então Vênus também vai estar visível no céu hoje à noite, mas desaparece daqui a pouquinho. Se eu entro na busca, eu posso escolher, por exemplo, Sistema Solar. Ele mostra os planetas visíveis e os que tiverem cinza quer dizer que não dá pra ver agora. Os que estão mais claros aqui dá pra ver. Marte, por exemplo. Ó, aí vem essa flechinha aqui e eu descubro que Marte tá no céu nesse momento. Ele me indica também as constelações e uma coisa espetacular é que você consegue ver a Estação Espacial Internacional. Você pode ver que ela não é visível aqui do lugar que eu tô. Mesmo o trajeto que ela vai fazer aqui no final do dia, não dá pra ver. Ela tá do outro lado do planeta. Quem tá, sei lá, no Japão vai conseguir enxergar a Estação Espacial Internacional. Essas estrelas que ele tá mostrando no chão são estrelas que não são visíveis daqui, mas são visíveis de algum lugar do planeta. Se você não conhecia esse app, já valia um joinha, não valia não. Já mostrei cinco aplicativos, mas tem um bônus pra vocês. É uma coisa que eu achei muito legal pra gente usar aqui no Manual do Mundo e que tem tudo a ver com o uso que a Petrobras faz da realidade aumentada e da realidade virtual. Na hora de fazer análise de rochas, por exemplo, os técnicos da Petrobras podem usar um óculos especial que projeta em cima da amostra as informações importantes sobre elas. E isso já agiliza muito o processo. Além disso, a Petrobras usa tanto realidade aumentada quanto realidade virtual pra fazer treinamento de colaboradores e até fazer inspeções nas plataformas sem sair do continente. Eles podem simular, por exemplo, o trabalho em ambiente confinado, ambiente apertado, submarino, com baixa visibilidade, e tudo isso com a segurança de um ambiente virtual. Então ninguém vai tropeçar, cair, colocar a mão em alguma coisa perigosa, mas ao mesmo tempo tudo isso é super integrado com a realidade física. O app que eu vou mostrar aqui não faz tudo isso, mas é uma coisa legal, porque aqui no Manual acontece muito das pessoas guardarem coisa no lugar errado, ou alguém quando pergunta onde tá alguma coisa, a gente tem que explicar, putz, olhando o painel do lado direito tem duas furadeiras, fica num móvelzinho que tá em cima dela. Então o que esse aplicativo faz? Você consegue colocar nome nas coisas, nomes virtuais, como se fossem etiquetas virtuais. O nome do aplicativo é AR Label Maker, ou seja, um fazedor de etiquetas em realidade aumentada. Infelizmente eu também só achei pra iOS, mas eu posso mostrar pra vocês funcionando. Então ó, eu vou escanear o que eu tenho aqui. Ele tá mapeando todo o painel de ferramentas. Aí eu consigo vir aqui, por exemplo, eu quero tirar esse paquímetro do lugar, mas eu quero que as pessoas saibam onde fica o paquímetro. Então eu venho aqui, escrevo paquímetro, coloco a etiquetinha do jeito que eu quiser aqui. Olha que belezinha, tá escrito paquímetro virtual ali. Ó, posso mexer que a palavra continua onde tá. Então a gente vem aqui em cima, onde eu tava falando que fica em cima da furadeira no painel e tal. Vamos escrever. Música Mapeei várias coisas aqui do painel. E o mais bacana, vamos supor que alguém vem e tira um monte de coisa aqui. Tira a plana, tira o paquímetro, tira o arco de serra. Aí ela vem no aplicativo, eu posso compartilhar esse documento com ela. E ela, onde é que eu coloco o arco de serra? Ah, é aqui. Vamos lá, não tem problema, você tirar o objeto, ele continua identificando aquele lugar. Então onde é que é a plana? Ah, aqui tá o espaço da plana. Olha só que legal. O que faltou? Paquímetro? Ah, botão paquímetro aqui. É um jeito muito legal de você colocar informações no ambiente sem mexer no ambiente. Uma coisa muito legal é que esses aplicativos que eu mostrei pra vocês, a gente pode usar em casa, mas eles estão limitados ao celular. Você só consegue rodar no celular. No momento em que a gente tiver outras telas rodando realidade aumentada, isso pode ficar muito mais legal. Imagina no para-brisa do seu carro, por exemplo. Você tá dirigindo a estrada, roda o Google Maps ali pra você chegar no lugar, você não precisa ficar olhando naquela telinha do lado. O aplicativo vai projetar na estrada as informações. Então vai colocar, por exemplo, uma flecha direcionando pra direita, fala ó, você vira aqui, mas aquilo em cima da estrada, em cima da realidade que já existe. Na hora de testar a roupa, por exemplo, você não vai ficar na selfie aqui vendo que você tá bem de terno ou não. Você vai na frente de um espelho que vai te mostrar com aquela roupa. Você se mexe e o espelho corresponde assim como aconteceria se fosse um espelho normal. Ou pra dar manutenção no equipamento, por exemplo. Você tem que saber como trocar uma peça de um carro. Você bota um óculos desse e ele vai mostrando pra você o passo a passo. Ah, tira aquele parafuso que tá ali. Ah, você tira, ah, tirou o parafuso, agora desconecta aquela peça e tal. Você não precisa decorar o passo a passo. Ele vai mostrar tudo pra você. Isso porque eu tô falando de carro. Imagina uma cirurgia, por exemplo. E vai ficar mais doido ainda quando você tiver uma lente de contato que você coloca. Ninguém sabe que você tá usando. Você passa a enxergar o mundo de um jeito completamente diferente. Muito mais rico, muito mais cheio de informações que as outras pessoas não estão vendo. Você me perguntar como é que vai ser a nossa vida quando tudo isso chegar. O que vai mudar pra valer? Não faço a menor ideia, porque se eu soubesse eu já tava criando uma startup pra tomar conta dessas coisas. Mas de uma coisa eu tenho certeza. A Petrobras sempre vai usar o que tiver de mais tecnológico nessa área pra melhorar a operação. Então fica de olho na nossa série Supertech, que tem mais tecnologia bacana que a gente vai mostrar aqui, fechou? Se você perdeu o episódio passado, a gente falou um pouco sobre os wearables, que são as roupas, relógios inteligentes que você pode vestir pra mudar o seu dia a dia. Inclusive, a gente construiu uma roupa pra ciclista que consegue dar seta. Patrocínio da Petrobras.